Aê, José! Ô, ô, Alexandre! Que que foi? Vagabundo, olha só, eu aprendi... A gente tá aqui fazendo parkour, vamos pular pra outra casa. Uau! Sabe, vai, aprendeu aonde? Aprendeu o quê com teu pai? Ai, vai, vai, Alexandre! Seu lixo, a gente vai ter que procurar aqueles PJ Masks, cara. Lixo, aprendi a fazer parkour com a tua mãe. Que isso, Alexandre? Toma, então, toma, Alexandre. Tô desafurado, tá desafurado. A caracadinha aqui, a gente vai procurar o PJ Masks? A gente tem que procurar os PJ Masks hoje. Tá bom, mas peraí, eu preciso... Pronto. Olha, essas armas especiais. Você sabe como que desenha um unicórnio? Ah, desse jeito aqui, olha. Você desenha um cavalo e põe um chifre. Ai! Vamos procurar os PJ Masks. Olha, Alexandre, cuidado, cuidado dos PJ Masks. Podem buscar por aí. Tá, mas se a gente estiver por aqui, a gente vai dar uma cacetada na cabeça dele com esses meninos de um corno. Ah, estão ali, estão ali, estão ali. Ah, onde é o... Meu Deus, é eles? É eles, olha os três. Deixa eu analisar eles. Aqui, mas a vermelha não tinha asa? Ah, qual a vermelha? A vermelha não tinha asa? Ah, peraí que eu tenho... Ah! O que é que esse cara tá fazendo? Galera, enquanto o Alexandre tá malhando, vai deixando seu like, se inscreve e... Tamo junto. E comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer nesse vídeo. Ah, tá bom. Tô meio tonto, tô meio tonto, porque eu não acredito no que eu estou vendo. O que você tá vendo, Alexandre? A Corujita tá sem asas. Ela tá sem asa mesmo, ela tinha asa, não tinha? Tinha, ó, a Corujita, ela tinha asas e o lagartixo, eles são todos do mesmo tamanho. Eu acho que... Será que são os PJ Masks de verdade? Eu acho que são os PJ Masks da Deep Web. Mas olha só, eu fiquei sabendo que aqui na cidade tá tendo o aterrorizante Toma... Quase que tá sentado a bolinha de papel ninho. Ó, aqui na cidade tá tendo o Tomas do Trem, que é um trem muito bonzinho. Mas também, por outro lado, tem o Tomas do Trem.ex, que é do mal. Ai, tá bom. E se você botar alguém no trilho, ele passa por cima, arrancando toda a cabeça. Vamos botar você, vamos botar você. Eu vou botar a do meu mãe, aquela filha da mãe. Calma, não fala assim dela, então vamos colocar aqueles três trouxas lá. Vamos colocar aqueles três trouxas, PJ Masks de bosta ali, ele não tá nem trabalhando. Ai, eu vou tacar aqui, ele entorpecente aqui, e daí eles vão desmaiar no chão. A gente pega ele, monta na caçamba de uma caminhonete e leva pro trilho do trem. Tá bom, vai jogar entorpecente neles, tipo um gás lacrimogênio. Cuidado que tem pessoa do lado lá. Ô Xandinho, bora chegar mais perto lá, Xandinho. Vamos, 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 cuidado, cuidado. Com cautela, com cautela, vai, vai, vai. Investigação, investigação. O que que é isso? Será que eu tô ouvindo eles falando umas besteiras, mano? Vai morrer atropelada aí, Xandinho. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Vim, vem, 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 vem. Pronto, que eu tava mais perto deles. Vai, 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 fica aqui mais pertinho, fica aqui mais pertinho. Ó, eles tão falando ali, vamos ouvir o que eles tão falando. Ai, eu queria tanto que a gente pudesse derrotar alguns vilões aqui na cidade. Acabar com os crimes. Ai, eu tô com uma tremedeira na minha perna. Uou, eu não acredito que pegaram duas asas. Pegaram minhas asas e estroçalharam elas como se fossem... Pe, 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 penas. Ai, meu Deus do céu, quanto pistões. As ruas, vai, vai, vai. Vo, 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 vo. Vocês ficaram sabendo que tem o Thomas o Triple Blacks na cidade? Eu fiquei sabendo, mas eu não sei se ele é do mal ou não. Eu acho que ele é do mal, tem medo dele. Eu tenho medo! 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 Ai, como é ruim! Engolei bola de filha! O Alessandro! O Alessandro! O Alessandro! O Alessandro! Eles viram! O Alessandro! O Alessandro! Não olha! Não olha! Meu Deus! Não olha! Beleza! Agora a gente vai precisar de uma caminhonete pra botar a estacação e levar eles pro trem! Eles estão desmaiados aqui! Tá bom, eles estão desmaiados! Com o traje deles aguenta fogo, sabe? Aguenta, aguenta! Então agora vamos ver! Vamos pegar uma caminhonete! Vamos pegar uma caminhonete aqui! Não! Vamos pegar uma caminhonete aqui! Vamos pegar uma caminhonete aqui! Milão! 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 Seu! Idiota! Cadê agora? Caminhonete! Nunca vou deixar fazer nada de errado com o meu Alessandro! Achei! Achei! Achei um caminhão aqui de lixo! Achei, a gente pode colocá-los dentro! Caminhão! Cadê? Aqui, ó! Você bota eles enterrados no lixo! Eu não tô te vendo! Ó, o Samu vai pegar eles! O Samu vai pegar nossos gatos! Vem cá! Volta cá! Volta cá! Aqui, daqui, daqui! Ó, o Samu! Samu, Samu! Samu! Não! Samu! Vilão! Vilão! Samu, larga ele! Samu! Ele é meu! É meu! Ele é meu! Não! Vai pra lá! Não! Olha o que você fez! Samu! Samu! Samu é vilão! 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 Aqui, o caminhão de mim! Daê! 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 É! Pronto! Pronto! Deixa eu tirar esse carro daqui! Beleza! Pronto! Agora você tem que... Agora bora botar os PJ Masks dentro desse caminhão e levar eles pro trilho do trem! Beleza, amiguinho! Botei eles ali deitadinhos! Peraí, peraí! Sobe, sobe, sobe aqui, sobe aqui pra você ver eles! Sobe aqui! Vocês tem que ver isso daqui! Deixa eu ver! Eles tão se mexendo! Mas é que eles tão dopados! Só estão dopados! Eles tão dopados! Peraí, o que você fez com o verde? O verde tá socado dentro do bicho! Eu soquei com o martelo! Ele ali dentro se vê! Desgraçado! É! Ele não tá pra me obedecer? Agora a gente tem que dar um jeito de achar o Thomas! Vamos lá! Achar o Thomas.exe pra passar com o trem por cima deles! Eba! Vá! Vá! Seus lixos! Agora eles se estão deitados aqui! O meu amigo já tá ali na moita! Eu vou ficar na outra moita vendo o Thomas do trem.exe passando por cima desses otários! Cadê ele, na verdade? Deixa o meu amigo escondido ali! Ele tá ali, galera! Eu tô mais do trem! Ah! Ele atira raio-lensers com um olho! Nossa! Ele vai matar os moleques! Ele vai matar os moleques e a polícia vai vir atrás de mim! Tá! Agora eu só preciso esperar ele passar por cima deles! Cadê ele? Cadê ele? Vai voltar! Vai voltar! Meu Deus! Eu tô mais do trem por aqui! Vocês estão encrencados, PJ Masks! Ele tá vindo! Ah! Passou por cima deles! Matou todo mundo! Nossa senhora! Olha o que que ele fez junto! Ah! 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 Eu subi em cima do Thomas do trem! Caramba! Thomas do trem.exe seria muito maluco, cara! Beleza, beleza! Tá! Agora eu vou ter que procurar o meu amigo lindo! Tem que dar fuga da polícia! Caramba! Amigo! Amigo! Cadê? Cadê minha moto? Cadê a moto? Apareci! Apareci aqui! Cadê a moto? Cadê a moto? Vem, Alexandre! Vem! Na ponta! Consegue! Cabe eu! Cabe! Sobe na garota! Vamos! Olha a polícia ali na frente! Mete bola! Mete bola! Toma! Bala! Bala! Pronto! Vamos parar! A gente tem que dar uma fuga nesse gamberto! Toma! Vem! Vem! Nossa! Eles são muito polícia! Bola de neve mesmo! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu já sei o que eu vou fazer! Pera aí! Deixa eu achar! Cadê minha arma, mano? Nossa! A gente é procurado! A gente é procurado porque a gente acabou com os PJ Masks! Caramba! Que aventura louca! Galera! Deixe seu like! Se inscreve no canal! E ative o sininho para receber notificações de vídeos novos! E também confere o canal do Alexandre! E ao Gilman Die Games! Valeu! Até a próxima! E fui! Falou! Valeu galera! Fui! Tchau! Tchau!